O teu coração estava doente O piso estava molhado, foi tão fácil escorregar É daquelas tais coisas, para mais tarde eu recordar Não sei se foi um sonho, e se foi, se foi em vão Julguei que o amor fosse partilhar uma canção Mas as duas por três, tu já estavas de partida Acabei de receber, o teu bilhete despedida Ah, então assim sendo Talvez, eu não passe de um doce remendo E agora, o que é que eu vou fazer O meu tato, os meus olhos, me pedem licença para te esquecer Tenho um pressentimento Tu podes mesmo ser o meu alguém Não podes é estar no Alasca E ao mesmo tempo em Jerusalém Disseste o que querias Eu prestei atenção Provocou-me azia E ainda fez esta canção Ah, então assim sendo Talvez, eu não passe de um doce remendo E agora, o que é que eu vou fazer O meu tato, os meus olhos Pedem licença para te esquecer E agora, o que é que eu vou fazer Talvez, eu não passe de um doce remendo E agora, o que é que eu vou fazer O meu tato, os meus olhos Pedem licença para te esquecer E agora, o que é que eu vou fazer